Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui na chácara da minha igreja. Então se vocês ouvirem barulho de crianças, de pessoas, de galinhas, é porque eu estou no ambiente externo. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para fazer parte desse vídeo. E não passe demais, que ela vai aparecer aqui nesse lado. Então façam uma voltadinha comigo. Um, dois, três. Então eu trouxe minha irmã para gravar esse vídeo para vocês, tá? Minha mãe está aqui no backstage também, ela vai fazer umas perguntas. Vocês já sabem que pelo título do vídeo, qual que é o tema do vídeo de hoje. Então vamos nessa. Oi pessoal, vamos começar as perguntas então. Quem é a mais velha? Poliana, para quem não sabe, a gente já falou em um vídeo que a gente tem... Olha para baixo, querida. É porque eu estou tirando o negócio dele para fazer assim. A gente tem quase cinco anos de diferença, embora não pareça, porque já falaram que nós somos... Nós parecemos gêmeas, embora o cabelo está um pouco diferente. Mas quem sabe, meu cabelo também é cacheado. Mas hoje em dia eu uso isso, né? Hashtag, deixa cachear. Vamos pensar aí. É, eu tenho 30 anos. Vou fazer 31 agora em setembro. Tenho 26, como vocês já sabem, né? Com carinha de 15. Com cada perna. Qual o apelido entre vocês? Eu acho que a gente não tem apelido. Não. Não, né? É só... K, Carol... Poli, né? Porque o nome é minha irmã. Ah, é, gente! Minha irmã se chama Poliana, para quem não sabe. Então é Poli e Carol, assim. Nada demais. Qual era a brincadeira preferida de vocês? Juntas? Dá porrada uma na outra. Não, lógico que não. A gente gostava de cantar, imitar o Mamonas Assassinas. Nossa, gente! Cabelo desse pra cima, camisa do Palmeiras. A gente gostava de... Microfone de roll-on. Verdade. Fazer a rádio vai que dá. Verdade. A gente tinha uma rádio que chamava, vai que dá, gente. A gente tinha um gravador. Verdade. E a gente fazia vários programas dessa rádio. Sim. Qual é a sua lembrança preferida com sua irmã? Ixi, ela falou já uma dessas brincadeiras que a gente fazia. É. Ai, acho que era mais isso, gente, das brincadeiras que a gente fazia juntas. Eu lembro quando, na escola onde a gente estudou, o ensino fundamental, tinha bastante atividades culturais. E aí, às vezes, a gente preparava coreografias, danças, apresentações no quintal de casa. Então, era bem bacana também. Não era bem uma brincadeira, mas rolava uma diversão. Ah, é verdade, gente. É o tcham. É o tcham. É o tcham. É o tcham. É a boqueira agarrava. É a boqueira agarrava. É a boqueira agarrava. Emília, Emília, Emília. Ah, mas Emília foi só eu. É. O que irrita a sua irmã? O que irrita a minha irmã é que às vezes ela é meio lenda, meio sono, sabe? Demora um pouco para analisar as coisas, para assassinar. Agora você. Mas isso não me irrita. Não, mas isso me irrita. Não é o que irrita uma na outra. É o que irrita a sua irmã. Não, é o que me irrita e o que te irrita. Ah, tá. O que irrita a minha irmã? O que te irrita? Acho que ela fica com fome. Todo mundo fica mal-humorado irritado, né? Com ela não é diferente. O que me irrita? A sombra. Tudo irrita a Karol. Imagina. Vocês acham que ela é meiga, gente. Eu já falei para ela. Irrita. Minha mãe disse que é da tapa na bunda dela. Eu não sabia. Irritada. É, eu não sabia disso. Mas a Karol, várias coisas irritam ela. Tem dia que ela já acorda irritada. Então, assim, é difícil nomear uma coisa. Qual é a comida que sua irmã menos gosta? Menos gosta. Minha irmã menos gosta? Dois horas depois. Não sei, gente. A gente gosta de comer. Não sei. Qual é a que a gente menos gosta? Pedra. Com sal. É a que eu menos gosto. Se vocês pudessem viajar para qualquer lugar, juntas, onde iriam? Um, dois, três. Disney! Com certeza. Gente, sim. Quando tiver dinheiro... Eu já fui, né? Ah, é, gente. Minha irmã já foi. Fez intercâmbio na Disney. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago ela para falar sobre como foi a experiência no intercâmbio, beleza? Mas eu ainda não fui, mas não direi. Antes dos 30, se Deus quiser. Amém. O que sua irmã queria ser quando crescesse? Várias coisas. Acho que minha irmã sempre queria ser professora, né? Você sempre queria ser professora? Não. O que você queria ser? Queria ser veterinária. Depois... É que eu tenho lembrança da minha irmã, como ela é professora de inglês, para quem não sabe, ela sempre, a gente brincava, ela me ensinava em inglês, com as apostilas, quando ela fazia curso de inglês. Então, na minha cabeça, eu sempre tive a mentalidade de que ela queria ser professora, mas... Não, eu já quis ser veterinária, é, um bom tempo. E aí, depois, acabei sendo professora de inglês. E você queria ser... Acho que eu nunca falei. Muito louca, não sei. Eu acho que sempre professora também, quando brincava de barba, alguma coisa assim. Mas não... Acho que eu não falava o que eu queria. Como você descreve sua irmã em uma palavra? Chata. Mentira, brincadeira. Não, verdade. Eu não sou chata. Eu não vou falar que eu sou chata. Perfeccionista, então. Vou devolver na mesma moeda. Porque quem é perfeccionista é chata. Depois a gente pensa em uma coisa boa, né? Só enrolando. Vai. Qual é a coisa que você queria ter com a outra pessoa fisicamente? Ah, eu gostaria de ter os cílios em minha irmã. Porque os cílios dela é maior que o meu. Porque a gente é quase igual, né, gente? Então... Mas, nossa, a gente é parecida. Mas não é isso. Não é fisicamente, né? Fisicamente? É, fisicamente. É, não é? Ela quer ter o meu pé. O meu pé, gente. O meu pé. Ela queria ter o meu pé. O meu pé era muito feio. Meu pé é muito bonito. Meu pé. O pé dela. Pronto. Que frequência vocês se falam? Pelo... Pelo menos umas duas vezes por semana. Às vezes. É. É, a gente fala bastante. É que a gente se vê também, né? Todo domingo, praticamente. É, a gente frequenta a mesma igreja, gente. Então, a gente se vê sempre. E no WhatsApp, né? Tem semana que fala menos, tem semana que fala quase todo dia. É, é relativo. Vocês têm alguma piada interna? Não, a nossa piada... Eu acho que a nossa piada interna é quando a gente chama uma outra de Cleide, de Lucrece, de Regina. Nomes bem carinhosos, assim. É, que a gente inventou. Quem é mais alta? Eu. Você, né? Eu sou mais alta. Qual é a coisa que sua irmã faz melhor do que você? Dá aula de inglês. Não, mas não para. É minha profissão. Não, mas... Ela... Não, ela ensina melhor que eu. Ela é mais criativa do que eu nessa parte de artes, de criação... É... De coisas na internet, assim, de cartões. Cartões? Não, é, não é cartões. Artes digitais. Visual, é arte visual. Ela é mais criativa que eu. E editando vídeos também, né? Como poderia no canal e tal. Ela faz isso, enfim, melhor do que eu. Qual celebridade a sua irmã te lembra? Essas, hein, menininha da Disney. Qualquer uma dessas aí, que eu não sei os nomes, que eu não acompanho, né? É, porque ela é... E na hora que veio a pergunta, eu lembro da Jennifer Lopes. Ai, gostava, gente. Porque minha irmã adorava a gente, Jennifer Lopes. É, aí eu lembrei que tinha até uma touquinha, né? Que você tinha de um clipe, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Mas ela adorava, ela tinha uma touquinha que ela ficava imitando. Gostava dos brincão de argola, né? É. Qual é o tipo de música ou música preferida da sua irmã? Hip-hop, gospel... É, é, hip-hop, gospel, R&B... Carol, gosta de tudo. R&B. R&B, Rhythm and Blue. A Carol gosta de vários tipos de música, mas um estilo que ela curte muito e eu não sou fã é rock, por exemplo. Ela teve a fase dela roqueira, tudo mais. Agora ela tá... Ela gosta mais light. Continua gostando de rock, mas... É, bem, tipo, sou bem eclésico. Saltos ou rasteirinhas? Rasteirinha. Eu não gosto de rasteirinha. Porém... Não, chinelo, né? Eu não uso rasteirinha, mas... É... Eu gosto mais de salto, mas... Gosto de tênis. Ah, vocês entenderam. Quê? Tini! Eu erro. Tini! Qual o filme preferido da sua irmã? Vixe, filme preferido dela? Eu tenho o filme preferido, mas ela não vai saber, tipo, mas não é meu filme preferido, mas é meu filme preferido, porque eu não tenho o filme preferido. Mas... Eu diria que o da minha irmã é... Qualquer um, sei lá, da Disney, Rei Leão? Rei Leão? Não convida a mãe para ir ao cinema. Eu não fui ainda, Rei Leão. Eu fui à noite. Você nem vai no cinema, mas ela nem vai. Gente, olha a minha mãe talzinha. O que você mais gosta na sua irmã? Ai, que a minha mãe é tipo de boa. O que que foi? O que, mãe? Acabou? Agora vamos para a última pergunta. O que você mais gosta na sua irmã? Então, o que eu mais gosto na minha mãe é que a minha mãe é boa, com ela não tem tempo ruim, entendeu? Ela é meio lerdinha, assim, mas o que eu mais gosto é, tipo, que ela é good vibes, com a Elia Nils, que vocês não conhecem ainda, a Helena, que é a filhinha dela. Então, eu acho que é mais isso que eu gosto, o fato de ela ser bem tranquila. O que eu mais gosto na Carol, além de eu ser meia, só que não. O que eu mais gosto na Carol, ai, são várias coisas, apesar dela ser muito, muito chata, né? Ainda bem que ela já falou isso para vocês, porque é verdade. Mas eu gosto que ela é uma pessoa criativa, ela é uma pessoa muito empenhada no que ela se dedica a fazer. Ela tem ótimas ideias, né? Ela é uma tia excelente com a Helena. Só não troca o fralda, a vez, o moro e... Cocô e nem xixi. Mentira, gente, já troquei. Já colocou a fralda ao contrário, mas o que vale é a intenção. É experiência, gente, estou adquirindo. Eu gosto porque ela também consegue ter, assim, uma visão que, às vezes, as pessoas não têm sobre alguma coisa, ou uma pessoa. Ela pensa muito na família também. Ah, são essas coisas, gente. Minha irmã é linda, eu amo ela. Sim, gente. Não vou beijar porque vai ficar mais. Por favor, por favor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo que minha irmã me é best friend. Eu tenho vontade de ter duas meninas também, só por causa dessa relação que a gente tem. Porque a gente conhece pessoas que também têm irmãos e nem sempre têm um relacionamento muito legal com a irmã. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda muito. Ativa o sininho para receber as novas notificações do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Meu, gente, eu sou a mãe dela. Tchau. Gente, vocês acham que ela parece com a gente? Comenta aí se vocês acham que a gente parece também. Comenta também. Deus abençoe. Tchau. Tchau.